E aí, galera, beleza com vocês? Ó, tem um presentinho. Olha que coisa mais bonitinha! Sabe o que eu acho que é? É um livro? Olha o tamanho do meu sorriso, ó. Vou abrir o livro aqui pra ver o que livro que é. Eu acho que eu sei o livro que é. Esses dias aí eu tava lá na internet e eu tava comentando sobre filme Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Foi o único livro que eu comentei e falei que eu gostei. Que tem um filme na Netflix e eu gostei. Vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Ah, sabia! Mas que coisa mais linda e agora, hein? Tem um monte de livro pra ler, mas esse filme é bonito, hein? Olha que riqueza isso! Eu não vou citar o nome porque a pessoa não gosta de se identificar. Mas eu vou falar pra você, eu agradeço, hein? Pelo presente, pela lembrança. E eu tinha quase certeza que era esse livro porque eu tinha comentado. Foi o único livro que eu comentei. Eu agradeço de coração o carinho a esse presente porque se o filme for bom, imagina o livro, né? Recheado de detalhes, recheado de palavras boas. Então eu agradeço de coração mesmo a pessoa que me mandou esse livro e vou ler com carinho, tá? A gente se fala aí. Beijo! Aqui, galera! Olha que legal! Eu não sabia disso! Tinha um bilhete aqui, ó! Vou ler pra vocês. Oi! Torriso! É um presente para apoiar as suas inspirações de escrita com carinho, coração De euzinha Não! Divulgue o meu nome Coração, sorrido, grande e picadinha Então tá bom, ó! Esse é meu sorriso pra você Sorrisão Adorei o presente Não vou falar quem é Mas eu vou deixar meu sorriso pra você Obrigado!